Salve, salve galera do canal, são três e alguma coisa, quase quatro horas da manhã, ui, eu tô caindo aqui, tamo ajeitando pra sair, gente, faltar pra casa que a gente veio só resolver umas coisas, e vamos sim embora de novo, nós somos dez, só resolver nem pra casa, posso sentar ali na porta, lá o tato, cabe nem eu ver, uma aperta, isso mesmo, né, bora simbora. Aqui tá o poçante, já tá carregado, tava aqui, ó, nessa casa. Agora nós pode ir simbora, já tá cheio, já. Bora simbora, minha gente, quatro, quatro horas, saindo aqui de Itabira, tem chão, viu? Ainda vamos parar pra abastecer, não abastecinho ainda, e acompanha aí, porque Itabira é uma cidade muito bonita, vocês sabem, né? Quem não conhece, tá conhecendo, sabe que é uma cidade bonita, a cidade do interior é muito bonita, que pena que não deu pra passear, mas da próxima vez, eu mostro um lugar aí pra vocês, eu passei não, é só pra resolver coisas. Tá um friozinho bom, tá com a janela aqui aberta, um ventinho bom, porque o tempo onde tava nublado, aí tá bomzinho hoje. Vamos lá. Vamos lá. Tá morto, hein? Cachorrinho, gente. Tô dormindo, é verdade. Tá amando. Deixa a ordem. E o medo do fundo arrastar? Do carro. Tá alto ainda. Ah, então cabia mais coisa ainda. Ah, é o teste, gente, do carro aqui. Mas só que o carro quando tá cheio, quando ele sai arrastando. Não tá arrastando. Ainda faltava mais um espacozinho. Aqui em Itabira agora o trânsito pra sair é por aqui, viu, gente? Mudou aqui a rota. A rota. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cachorro bonito. Aqui a rodoviária que não muda nada, tá do mesmo jeito. O povo não faz reforma nenhuma. No mesmo estado. Aqui a rodoviária que não muda nada. Aqui a rodoviária que não muda nada. Olha só. Tchau, tchau. Eita, oxe, não tem placa, não tem pincel Eita, oxe, não tem pincel Eita, oxe, não tem pincel Eita, oxe, não tem pincel Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o cara fica bem na frente olha o tamanho das hélice deixa eu virar aqui para vocês são enormes o quebra-mão não vi o quebra-mão o quebra-mão a gente vai almoçar ali na frente é um monte, não é? tem várias aqui deixa eu virar aqui agora só tem a bunda da carreta aqui depois eu volto a pista está assim, toda enremendada essa parte aqui olha a vaca pega a vaca olha a vaca e o povo cheguei em feira de santana três horas três horas falta três minutinhos mais três eita esse meu marido gosta de adiantar as coisas feira está duplicada viu gente uma boa parte de feira e aí 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 e 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 aí Ah não, é sul. Aí vamos pegar 3, 4, 2, sentindo C. Abram. Não, não, tá muito tão bem. Obrigada. Nem entender o castanho. Será que o álcool tá parado? Alfa, 3,60m. Alfa, 3,60m. Eita pessoal, aqui a gente vai pegar agora a direita. É 2,4,2. É 2,4,2. Isso aí dá 3,6. Vamos embora. Vamos pegar o 3. Vamos fechar aqui. Eita pessoal, tá tendo obra aqui na 242, viu? Tá fácil o negócio não. Tá não. O negócio tá cabuloso, cabuloso. Tá arrancando o asfalto, fazendo outro. Porque a buraqueira tá feia nesse pedaço aqui. Depois de feira, no sentido, você abre, tá? Então cuidado, não passa a noite. Brincadeira não, o negócio. É só, gente. Eita, meu providente sem nariz. Muito sol lindo. Chegando aqui na parte. Bonito, viu? Travar esse movimento sem medo. Tem alguém de Itabereva aí? Estou passando o negócio da planinha do Nordeste Estou passando hein? Deixa eu morrer Tô passando Itabereva Cidade do abacaxi Quem mora aqui não tem abacaxi? Os abacaxi daqui é só rosto Doce, doce, doce Doce, doce Doce, doce Menino, tu quer morrer, menino Menino quer morrer, meu Deus Tem esse bilãozinho ali lá Cadê? Eu não Já tenho um quilô Eu vou comprar um quilô Então já tenho Itabereva é grande gente Olha lá Só uma parte da cidade Caraca Olha aí Cidade gigante Enorme Vamos voltar pra cá Pronto Vai ficar a bunda do caminhão Depois só falta gravar, viu? Agora Vai ficar a brilão Agora Vai ficar a vontade Á Á Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.